Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Eu sou uma pessoa como tudo na Torá Kudoshah, mas é um tópico que eu tenho muito carinho. Vamos começar a Bezat Hashem por aqui, meus queridos. Dentro da Torá Kudoshah existem duas vezes, dois episódios, duas instâncias, onde aparece o conceito de Brachot, bênçãos, e Clalot, que é o contrário de bênçãos. Mais uma vez, Brachot são bênçãos e Clalot são o contrário das bênçãos. Daqui para frente já posso falar Brachot e Clalot, que todo mundo já sabe a tradução. Aparece duas vezes na Torá Kudoshah. Uma vez aparece em Sefer Vaikra, o terceiro livro, e uma vez aparece, a segunda vez aparece em Sefer Dvarim, no fim do Sefer Torá. Inclusive, tem algo muito curioso, no Sefer Dvarim, quando aparece a segunda vez, essas Brachot e Clalot são lidas justo antes do final do ano. Que termine o ano com suas maldições, a gente lê as maldições, e comece o ano e venha uma Brachá após a outra. Eu não costumo entrar em detalhes de Brachot e Clalot, tem partes um pouco desagradáveis, mas eu vou ilustrar o mínimo possível para que a gente possa entender uma pergunta explosiva. E aqui vamos nós, pessoal. Que Brachot que tem, por exemplo, no Sefer Torá, na segunda vez que aparece em Parashat, em Sefer Dvarim, em Parashat Kitavó, aparecem as Brachot e Clalot. Por exemplo, que Brachot que tem? Brachot lindas, maravilhosas. Baruchat Abair, Baruchat Abassadeh. Habibi, aonde você for, você vai ser uma bênção. Na cidade, uma bênção para você, para a sua família, para o mundo. Se você mora no campo, Baruchat Abassadeh. Você vai ser uma luz para todo mundo. E só vai ter Brachot na sua vida também. Outra Brachá que tem é Baruchat Abboeha, Baruchat Abetzeteha. Que você chegue bem no mundo com Brachá e saia bem do mundo com Brachá. Que você venha para algum lugar, traga Brachá e quando você sair, também deixar a Brachá no lugar. Baruchat Abboeha e Baruchat Abetzeteha. Brachot lindas. Alguns até têm isso como um quadro na porta de casa. Que as visitas sejam bem-vindas na entrada e também na saída. Que saibam ir embora no momento certo, provavelmente. Mas chega a parte das Kralot, o contrário das Brachot, e aí é muito forte, queridos. Eu vou falar para vocês, talvez em poucos segundos, para não estender porque não é agradável. Mas tem uma pérola aqui atrás e por isso eu compartilho com vocês. Diz o Sefer Torá, olha, o contrário das Brachot, por exemplo, a pessoa vai ficar tão ocupada durante o dia, ele não vai ver salvação para os problemas dele. Uau! O pessoal vai construir uma casa e não vai conseguir habitar naquela casa, Lualeno. Casar com uma esposa, ele vai ficar noivo. E não vai conseguir casar com ela, vai ficar noivo, mas não vai ter o privilégio de casar com aquela mulher. Coisas surpreendentes. Que a terra de Israel vai ser infértil como ferro. Igual o ferro não produz nada, o aço, o metal não produz nada. A terra não vai ser fértil, igual o aço não é fértil. E por último, que já é suficiente para a gente poder chegar na nossa pergunta, diz a Torá, olha, mais uma das Kralot seria, e está escrito isso explicitamente na Torá, que os filhos, Lualeno, vão nascer, mas as mães não vão desfrutar dos filhos. As mães chegarão a ser canibais. Eu não sei já em que momento da história do nosso povo aconteceu isso, meus queridos. Coisas fortíssimas, difíceis. Eu tentei resumir ao máximo quando estava escrevendo o Shiur, preparando, porque é difícil até de repetir isso. E o Bal-Korê lê uma atrás da outra. Essa é a tradução explícita do que está escrito na Torá. Agora a pergunta que se faz é, Why? Lama and Purkwa. Como que alguém ganha Brakhot? Maravilhosas. Baruchatabair, Baruchatabassadeh. Ou como, longe de nós, uma pessoa pode ganhar Kralot? Horríveis, como a gente mencionou há poucos segundos aqui no Shiur. Diz a Torá, e eu quero que vocês escutem isso não como algo fofo, algo Hello Kitty, queridos. Algo que Hashem falou, que isso é o cérebro de Hashem. A Torá Kedoshah é uma exposição do que Hashem pensa. É como se fosse, obviamente, o cérebro de Hashem, Kaviyachol. Por que que vem Brakhot? Porque a pessoa cumpre as mitzvot, óbvio. E por que que vem o contrário das Brakhot? Surpresa. Talvez alguns possam até continuar o Passuk depois que eu começar. Mas eu vou fazer uma pergunta espetacular para vocês. Diz o Passuk, Habib, sabe por quê? Terão o contrário das Kralot, Lualeno, Deus me livre? O contrário das Brakhot? Por que, melhor dizendo? Tachat, pelo fato, Asher lo'avata et Hashem lo'kecha. Porque o Yehudi, homem ou mulher? Jovem ou idoso? Conhecedor ou não conhecedor? Independente. Não trabalhou Hashem? Besimcha. Yuhu! Happiness. Smile. Feliz. É isso mesmo. De bom grado. Ubtuv levav. Com coração pleno. Tá de boa. Tá numa nice. Enquanto está fazendo as mitzvot, Merov kol. Mesmo que lhe tinha muitas coisas. Porque a Simcha não está atrelada a ter mais necessariamente. Do nível básico, sim. Mas do básico para cima, não depende disso. Das posses, estar mais feliz ou não. Ou seja, Por que aquelas clalotas que a gente mencionou? Mães canibais. Ficar noivo e não conseguir casar. Construir uma casa e não poder habitar. O terreno infértil como metal. Por quê? Uma razão. Porque você não deu um sorriso antes de colocar tefilim? Ou porque você não deu um sorriso antes de acender as velas de Shabbat, Minha Senhora. Uau. Peraí. Duas perguntas fortíssimas. A primeira é... Ok. Simcha é legal. É bonito. É um tempero importante. Mas... Todas as clalot... E a Shem que diz isso. Por uma razão? Por não ter feito as mitzvot com Simcha? Peraí. Mas ele fez as mitzvot. Ok. Que faltou Simcha. Então talvez não ganhe brachot. Mas ganhar clalot por isso? Dificílimo de entender. Porque ele fez as mitzvot. Ou não fez? Se aturar que ele fez. Só que sem Simcha. Mais ainda difícil, pessoal, é o seguinte. Logo antes do Passuk falar que a razão das clalot é porque a pessoa fez as mitzvot, só que sem alegria, sem Simcha, a Torá Qudoshá nos diz que o seguinte. Habibi, tenho notícias desagradáveis, diz a Shem. Já que você não escutou minha voz, meus mandamentos, que eu te obriguei, por isso vem as clalot. Peraí, eu fiquei confuso quando liu a Torá. Um Passuk depois do outro. Um Passuk diz é porque a pessoa não cumpriu as mitzvot. Logo em seguida, dois psuquim em seguida está escrito porque a pessoa fez as mitzvot sem alegria. Ele fez ou não fez? E se o problema é sem alegria, por ter feito o mitzvot sem alegria, se merece clalot? Talvez não merece brachot? Talvez, eu não sei. E mais uma pergunta espetacular. E aqui desenrolamos o shiur. Segunda e última pergunta. É o seguinte. Tem algumas coisas que são muito especiais na nossa Torá Qudoshá. São fascinantes. É incrível. A Shem criou o mundo organizando o mundo. Anos e anos. E a Qadosh Baruch Hu cria o mundo. A Dama Rishon vem para o mundo. A Dama Rishon era pai e mãe no RG dele. Filiação, a Shem. Uau! Havá! Uau! Que pessoas espetaculares espiritualmente falando. O mundo perfeito. Só que a gente sabe que a história talvez seja bonitinha em Hollywood. Na Torá não foi. Porque teve de Adama Rishon até Noach dez gerações. Logo depois, nós sabemos isso do Perkei Avot, dez gerações, vem o dilúvio. Mais dez gerações, chega a Vramavino. Ou seja, por vinte gerações, desde a Dama Rishon ter sido criado um mundo espetacular, o mundo começou a ficar em decadência. Caindo cada vez mais. É difícil de ler. Até que vinte gerações depois do mundo ser criado, aparece o grande homem. Aparece o grande ator. Aparece o grande personagem, que será o primeiro dos nossos avós, Avraham Avinu. Avraham Avinu vem num mundo onde a palavra Deus, a palavra Hashem, a palavra Kadosh Baruch Hu, ou qualquer outro sinônimo, me permitam a falta de delicadeza, é uma palavra feia. Porque não havia Deus no mundo. Na época de Avraham Avinu, haviam idolatrias, muitos deuses, plural. Deus único? Não havia. Como a Avraham Avinu, que não inventou o monoteísmo, porque a Dama Rishon já era monoteísta, com ele vinte gerações, depois de terem esquecido de tudo de tão belo que Hashem existe, a Avraham Avinu reinstituiu o monoteísmo no mundo. Porque, prestem atenção, não é igual, com todo respeito, óbvio, a fazer kiruv hoje em dia. Hoje em dia, fazer kiruv é um grande mérito, inquestionável, mas já tem eudim no mundo, é aproximar os eudim da Yadut. Na época de Avraham Avinu, não existia a palavra Yadut, não existia monoteísmo. Era aproximar eles de algo que nunca houve. Como Avraham Avinu teve tantos adeptos. Diz o Passu que Avraham Avinu o trazia para a Torá, para o judaísmo, para o monoteísmo, homens e Sará, sua esposa às mulheres. Que artifício que ele usava num mundo tão escuro. E quem queria escutar ele? Noach não foi bem sucedido. O que Avraham Avinu tinha? Que Noach não tinha. Vinte gerações sem saberem o que é Hashem. Inclusive, Avraham Avinu é chamado Avraham Aivri, não é o hebreu. Pode traduzir em português para o hebreu, como quiser. Mas Ivri, dizem nossos sábios, que estava o mundo inteiro de um lado. E Avraham Avinu era o único no outro time. Ou seja, Avraham Avinu teve que sozinho, ele e sua esposa, trazer pessoas de volta. Como ele cativou essas esposas? E o que tem para nós aprendermos hoje, no século XXI? A resposta, talvez, é a seguinte. O approach mágico que Avraham Avinu usou, o Rambam Maimonides nos dá um farol. O Rambam tem, no seu livro de leis, E são leis que todo dia, em algum momento da vida, precisa ler. É incrível. Não está diretamente relacionado com o Tchuvá do mês de Elul, Rosh Hashanah. Vale para o ano inteiro. O Rambam traz, no fim de Alachot Tchuvá, algo magnífico sobre Avraham Avinu. É um luz, é um farol, para essa nossa pergunta. Diz o Rambam, Qual que era o louvor de Avraham Avinu? Qual que era a cereja do bolo de Avraham Avinu? Qual que era o apogeu de Avraham Avinu? Por que qualidade ele era famoso? A gente pode até pensar, aqui, agora, Chesed, bondade. Sim, ele fazia Chesed. Mas Avraham Avinu não foi chamado de Avraham Avinu, Aquele que fazia Chesed. Então, qual qualidade, qual adjetivo vinha junto com o nome de Avraham Avinu, diz o Rambam? Diz o Rambam algo fantástico. Vehim ma'alata Avraham Avinu, Shekara wa Akadosh Baruch Hu Hashem, Chamou Avraham Avinu, Não de Avraham Avinu, Avraham o Havi, Meu querido. Isso mesmo. Avraham Avinu é chamado aquele que me amava, Que gostava de mim, Dizendo Akadosh Baruch Hu, Que óbvio, Que entrou dentro do intelecto e conhecia Avraham Avinu melhor do que ninguém. Avraham Avinu, Avraham, Meu querido, Aquele que gosta de mim, Não Avraham o que fazia Chesed. Óbvio que Avraham fazia Chesed, Mas o louvor dele foi que ele amava Hashem. Lefi diz o Rambam, Continua o Rambam, Leio mais quatro, cinco palavras, Porque Avraham Avinu quando fazia as mitzvot, Fazia com amor, Fazia com sorriso, Fazia com prazer, Igual um jovem come sushi, Igual um adulto come um churrasco, E cada um com o seu menu preferido. Como está escrito, E assim termina o Rambam, Ve'ahavta etashem lokeha, Nada mais, nada menos, Do que o começo do nosso hino nacional. Avraham Avinu, Quando lia o passuk, Ve'ahavta etashem lokeha, Ele não lia, Ele vivia, Ahavta etashem, Amar a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, Olhem que espetacular, Avraham Avinu, Tinha algo peculiar a ele, Mais do que o Chesed, Talvez mais do que a bondade, Que era Avraham Avinu. Ele fazia as coisas com tanto amor, Quando alguém faz alguma coisa com prazer, Com vida, Com vivacidade, Isso transborda para os outros. Isso, Quando eu tenho um copo, E o copo está cheio de água, E eu coloco mais água, Água sozinha, Fisicamente falando, Ela escorrega para fora. O amor é igual um chafariz, Meus queridos. Quando a gente faz alguma coisa com amor, O amor transborda para fora. E é óbvio, Que Avraham Avinu tinha irachamayim também, Tinha temor a Shem. Certeza. Fato é, Que depois de Avraham Avinu ter passado nove, Dez testes, No décimo teste, A Shem fala, Uau, Atai Adati, Agora, Now, Atá com Ain, Agora, Diz a Shem para Avraham Avinu, Depois de você ter passado o décimo teste, Akedat Itzhak, Kir'e Elohim Atá, Que você, Avraham Avinu, É alguém temente a Kadosh Baruchu. A Shem dizendo. Óbvio que Avraham Avinu tinha irachamayim, Temor a Shem, Porque, Especialmente no século XXI, Que equivale a um homem, Que equivale a uma senhora, Sem irachamayim. Difícil. Quase que nada. Irachamayim é muito importante. Porém, O impacto de Avraham Avinu, Para as pessoas do lado, Qual que era? Avraham, Avraham Avinu, Ou Javi. Por que, pessoal? Porque nós impactamos alguém, Não por querer, Sem querer, No natural, Que é o mais gostoso, Quando nós vibramos, No que nós fazemos. Deixa eu exemplificar, Para vocês, Que exemplo melhor, Do que um torcedor, De time de futebol, Não vou falar o nome, Porque cada um torce, Para um time diferente, O nome, Cada um coloca na cabeça dele, O time que for, O time que for, Futebol, O beisebol, O que for. Vamos pegar futebol, Meus queridos. Ele ama o time dele, Ele vibra. A bola, Está sentado no estádio, Olhando o jogo de futebol, A bola está correndo, Em direção ao gol. A gente vê o torcedor, Mexendo com a bola, Ele vai junto com a bola. Ele anda, Ele se desloca um pouquinho, As costas dele, Vão junto com a bola, Observem. Quando o jogo está apertado, E está 1x0 para o time adversário, A gente vê o torcedor, Franzindo a testa. Quando o camisa 10, Do nosso time, Dá um chute para o gol, E bate na trave, A gente vê, Uau! O torcedor levanta da cadeira, Na arquibancada. Ele não está vendo o jogo, Ele está quase que jogando, O jogo da arquibancada. Quando a bola bate na trave, Uia! A gente vê ele com a mão na testa, Fazendo, Yara Biana! Meu Deus! É isso mesmo, É isso mesmo. Ele não está vendo um jogo, Ele está vivendo o jogo da arquibancada. Por quê? Porque ele ama futebol, Ele ama o time dele. Leav dele, Sem comparação, Avramavino torcia, Para o Akadosh Barohu Futebol Clube. Ele amava o que ele fazia. E é óbvio, Que quando alguém ama o que ele faz, Certeza absoluta, Ele vira um imã, Ele atrai os outros. Porque quem não quer ficar perto de alguém, Que está vibrando com o que faz? E ainda mais, Quando faz algo tão lindo, Tão espetacular, Tão eterno, Quanto a Toráquia do Chá. Coitado do juiz, Se ele apitar algo indevido, Uau! A torcida fica brava. Mas, Habib, Você ficando bravo não muda nada com o juiz, Não interessa. Eu estou vivendo o jogo, Sai daqui, Agora eu estou concentrado no meu jogo. Avram Avinu, Quando colocava a Tfilim, Quando estudava a Torá, Quando conversava com alguém, Fazia a Réser, Quando conversava com a Shem na rua, Ele falava para si próprio, Como que se fosse, Peraí, Agora eu estou concentrado no meu jogo. Deixa eu curtir 45 do segundo tempo. É isso mesmo. Não é vendo o jogo da arquibancada, É vivendo o jogo da arquibancada. Este era Avram Avinu, Conforme as lentes do Rambam, Naimônides. E Avram Avinu tinha que ser, Com certeza, 100% Falling in love with Akkadosh Barohu. Por que, meus queridos? Porque como que é possível, Num mundo, Onde a palavra Shem, Ela é completamente esquecida. Não é que não tem uma sinagoga na minha cidade, Não tem uma sinagoga no mundo. Não tem o Sefer Torah no mundo. Não tem grupos de Minyar no mundo. Não tem da Fiomir, Não tem nada. Então como que Avram Avinu Atraiu as pessoas, Onde o mundo inteiro era politeísta? Ele era o único Avrama Ivri, Sozinho. Era eu contra a Rapa, Avram Avinu. Contra todos os outros. A resposta do Jackpot é a seguinte. Avram Avinu amava a Shem. É isso mesmo. Depois de 20 gerações, Ele restituiu quem é Deus no mundo. Eu lembro de uma história, Quando falo desse tema, Tão importante, Tão vivo para os nossos dias, Tão impactante para cada um de nós deve ser, Do famoso Rav Diponovitch. Rav Diponovitch, Que fundou a Shiva Diponovitch, Hoje em Bnei Brak. Existe a Shiva, O Rav Diponovitch já faleceu, Mas ele saiu da Europa, Depois da Segunda Guerra, E chegou em Bnei Brak, E começou a andar em cima da Shiva. Não tinha nada, Era um chão. Falou, Aqui vai ser o dormitório, Aqui no futuro vai ser o Betamidrash. Não tinha um 20 eudim Que estudavam Torá em Israel, Falavam para ele. Se você conseguir dinheiro Para construir o Meshiva, Um dormitório, Ainda assim não tem quem estudar no Meshiva. O Rav Diponovitch era um visionário. Contam até, Que certeza não tem vida na lua. Falam que uma prova é o Rav Diponovitch. Por quê? Porque o Rav Diponovitch era o melhor Pessoa para angariar fundos para uma Shiva. Melhor do mundo. E se tivesse vida na lua, O Rav Diponovitch teria ido alguma vez Até a lua angariar fundos. Esse é o Rav Diponovitch. Uma vez, O famoso Rav Diponovitch, Rav Kahaneman, Que fundou a Shiva Diponovitch, Hoje existe em Bnei Brak, Foi para uma cidade menor Visitar um dos grandes ativistas Nos Estados Unidos, Rav Diponovitch, Que era muito próximo a ele. Rav Diponovitch era mais velho Do que Rav Diponovitch, Rav Diponovitch era mais velho E ele entra na Shiva, Na escola do Rav Diponovitch, Rav Diponovitch nos Estados Unidos, E ele escuta o barulho Dos alunos estudando, Rav Diponovitch fecha os olhos E fala, Uau, Eu estou me sentindo de volta Na Europa, Na Krakóvia, Onde eu passei por lá, Onde eu estudei, Onde eu vi crianças. Até que um dos jovens Perguntou para o Rav Diponovitch O seguinte, Da onde o senhor, Rav Diponovitch, Teve essa força para virar a mesa? Para sair da Segunda Guerra Sem família, Sem nada, Sem Torá, Sem vida, E criar uma vida inteira, Um mundo de Torá. Da onde o senhor tem isso? Rav Diponovitch virou para os jovens Da escola de Rav Laser Silver E falou para eles o seguinte, É, Eu carrego isso comigo Desde a juventude. E o jovem disse, Mas o quê? O que o senhor fez Para ter esse amor pela Torá? Esse Avraham ou Aviv pela Torá? O senhor Rav Diponovitch, Vou contar para vocês. E ele contou o seguinte, Eu, Quando morava na Europa, O sustento da nossa casa Era uma vaca. Era uma vaca. A vaca produzia leite, A vaca fazia o arado, Todo o nosso sustento, Toda a nossa comida Provinha daquela vaca. E, Na minha casa, A gente tinha tudo do bom e do melhor. Leite fresco, Comida, Família simples, Mas tudo ótimo. Eu tinha o melhor melamedo, O melhor professor da cidade. Naquela época, Era professor particular. Eu tinha o melhor professor particular. Só que um professor particular bom, Custa caro. E meus pais se esforçavam muito Para pagar para ele. Até que um dia, Eu escutei o professor falando para os meus pais, Olha, Eu adoro ensinar. Ele, O menininho, Que era o futuro Rav Kahneman, Rav Diponovitch, Só que eu preciso fechar minhas contas. E eu não vou mais poder continuar ensinando ele. Rav Kahneman ficou desesperado. Pequeno Kahneman ficou desesperado. Até que ele vê sua mãe, Pegando alguma coisinha no armário, Na gaveta, Umas bijuterias, E foi vender. Mas Rav Kahneman sabia que isso não ia durar para muito tempo. Eram bijuterias muito simples que ela tinha. No mês seguinte, A história se repete. O melamedo, O professor particular, Adorado de Ponnovitch, Falou, Olha, Eu preciso pagar minhas contas. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho família para sustentar. Infelizmente, Eu não posso mais estudar com ele. E minha mãe não tinha mais o que vender, Nem meu pai. Pessoal, Disse o Rav Kahneman, Para os alunos, O seguinte, Eu vi a coisa que mais me marcou, E foi ela que me fez se transformar no Rav Diponovitch. Perguntaram os alunos, O que era? O que o senhor viu? O que o senhor fez? Ele disse o seguinte, Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aqui está o show glamour da história. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu vi meu pai, Levando a nossa vaca, A nossa mimosa, A pé, Saindo do curral, Saindo da porta de casa, Andando numa rua, Dez quilômetros até a feira mais próxima. Eu vi que meu pai foi com a vaca, Que era o nosso leite, Era o nosso arado, Era a nossa vida, Era a nossa conta bancária, Era tudo. E voltou sem a vaca. E eu perguntei para o meu pai, Mas por quê? Meu pai respondeu, Como se fosse a coisa mais natural, Mais comum e mais simples do mundo, Por quê? Para pagar o seu melamed. Que mais importante tem do que isso? O senhor Rav Diponovitch, Para aqueles jovens, Daqui, Dos meus pais, Desde a minha juventude, Eu aprendi a ter amor pela Torá. Amor pela Torá. E quando se tem amor pela Torá, Tudo fica fácil. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, A gente é capaz de chegar no estádio, Três horas antes do jogo, Ficar no metrô, Itaquerão, Com centenas de pessoas. Talvez o cheiro não seja dos mais gostosos, O ambiente talvez seja um pouco desagradável, O sol. Mas não interessa, É vai, Coríntia. Rav Diponovitch, E leavdil vai, Torá. Avram Avina, Era vai, Akadosh Baruchu. Era vibrando pela Torá, Era vivendo a Torá. Esse é o segredo, Do Rav Diponovitch. Falando em Avram Avino, Eu acho que essa, Ideia, Exemplifica algo que pra mim, Foi sempre um pouco difícil. Logo antes da Kedat Yitzchaka, Antes do décimo teste, O teste morde Avram Avino, Aquele teste que ficou um mérito pra todas as gerações, Tá escrito, Vai Ashkem Avraham Baboker. Avram Avino acordou, De manhã cedo, Vai a Kavoshet Hamoró. Ele selou, O seu próprio burro, Pra ir em direção, A fazer a Kedat Yitzchak. E Rashi lá, Pula da cadeira, E comenta sobre o Passuk. Avram Avino, Era milionário. Por que ele teve que selar o burro dele? Mandava um ajudante fazer isso. Diz Rashi? Boa pergunta. Quando alguém gosta muito de alguma coisa, Ele perde um pouquinho aquela frescura. Deixa eu mandar o Jarbas, o motorista. Como assim? Eu adoro isso. Eu vou fazer. Avram Avino foi selar o burro dele pra fazer a Kedat Yitzchak. Mas Avramino era milionário. Não interessa. Quando eu gosto de alguma coisa, Eu quero fazê-la sozinha. Eu quero eu ter um mérito de participar. E de fazer isso. Não é delegar pros outros. Não é terceirizar, Me desvá, meus queridos. Mas por que você tá fazendo a me desvá? Deixa outro fazer. Como assim? Porque eu amo. Quando se ama alguma coisa, se faz. E se a gente quer aprender a amar alguma coisa, Tem que agir como que se amasse. Sozinho vem. Esforça. Que vem. Como Avram Avino ia matar o filho que ele mais amava. Pessoal, tá escrito sobre a Kedat Yitzchak Que o amor que Avram Avino tinha pelo seu filho Yitzchak Naquele momento, diz o Midrash, Era a soma de todos os amores do mundo. O amor de alguém pelo seu carro, O amor de alguém pela sua esposa, Pelo seu marido, Pelo seu trabalho, Pelo seu dinheiro, O que for. A Shem somou todos os amores do mundo E colocou em Avram Avino Pro seu filho. Então como que ele fez a Kedat Yitzchak? Eu acho que a resposta é Simples. De entender. Qual é a resposta? Avram Avino Gostava muito do seu filho. Demais. Mas Avram Avino aprendeu a gostar mais de Akadosh Baruch Hu Do que de tudo. E quando se gosta muito de alguém, Não tem perguntas como alguém é capaz De se comportar com tanta devoção. Essa é a resposta. E aqui, Nessa segunda fase Do Shiur Final, Eu queria Mergulhar em um ponto Espetacularmente importante. Muito importante No que se diz a Hinu Educação dos filhos, Educação pessoal, Educação de uma comunidade, Tudo. A nossa própria vida. É o seguinte. Se a gente puder Dar um insight psicológico, Talvez na ideia Que a Torá está transmitindo Para a gente aqui, Eu diria que o insight É o seguinte. A maior indústria do mundo, A maior indústria do mundo Em volume monetário, Qual que é? Pois vocês procurem No Rav Google. A maior indústria do mundo Em volume monetário É o entretenimento. Entretenimento, Hotéis, Lazer, Comida, Passeios, Diversões, Tudo isso. O que isso mostra Para a gente? Isso mostra para a gente Que o homem, O ser humano, Procura prazer no mundo. Procura prazer na vida. Procura degustar E curtir, Na linguagem do século XXI, A vida. Agora, Tudo. Curtir a família, Curtir o trabalho, Curtir o carro, Curtir o barco, Curtir a pizza, O que for. Curtir as férias é curtir. Todo mundo quer Me curte, Me curte. E também curtir a vida. A vida se resumiu Num curtir. Tá certo. Agora, Olhem que interessante. A gente acha, Às vezes, Que, Poxa vida, Eu sou um Yodi, A Xem não me criou Para curtir. Está errado. Porque a Xem nunca Criou ninguém Para ir contra A sua própria natureza. Repito, A Kadosh Baruch Hu Nos criou Para direcionar Nossa natureza. A Xem nunca vai pedir Para um ser humano Andar com os braços No chão E as pernas no teto. Nunca. Porque essa não é A natureza da pessoa. Ou respirar pelo ouvido. Não existe. Nem o iPhone 14 Não vai inventar isso. A Kadosh Baruch Hu Falou, Eu sei que o homem Procura prazer. E nada de errado com isso. Não é para fugir disso. Nas palavras Drav Moshe Haim Lutzato, No seu livro Mesilá de Sharim, Adam L'onivra Ela leit Aneg Alashem O homem foi criado, Meus queridos, Qualquer ser humano. Jovem, Velho, De idade, Sem idade, Homem e mulher. Qualquer um. Leit Aneg Alashem Para curtir. Só que curtir A Xem. Não diz Drav Moshe Haim Lutzato Que é para Se privar de curtir. Claro que não. É para curtir o mundo Do jeito que a Kadosh Baruch Hu Quer. Mas é curtir o mundo. É procurar prazer. É procurar amor No que faz. Procurar prazer Dentro das mitzvot. Porque de verdade A única coisa que sobra. O carro No dia seguinte Saiu um modelo novo Acabou a curtição do carro. Pode ter? Claro que pode. Se você tem posses Por que não? Aproveita. Curte. Mas o curtir De verdade São para coisas eternas Que é tudo Que é Ruhani Tudo que é espiritual. É isso mesmo. Quem diz isso Pra gente, pessoal? A Torá. A gente perguntou No começo Do shiur Todas as Clalot Vem loaleno Para uma pessoa Porque ele não Fez as mitzvot Com o simchá Habibi Não fazer com o simchá Justifica ter Clalot Talvez que não tenha Barachot Mas ele fez as mitzvot Só que sem simchá Diz o alter de Kelem Algo brilhante Mais do que brilhante O alter, o chefe De shivá de Kelem Diz o seguinte A Torá não está Vindo falar pra gente Que ele fez Ou não fez mitzvot A Torá está dando Um insight Na cabeça da pessoa Já que a pessoa Parou de trabalhar A shem com simchá Com alegria Por conseguinte A pessoa para de fazer Barachot Óbvio que ele não fez Barachot Diz o simchá Ziz o alter de Kelem Ah, mas a Torá Fala que ele não fez Com simchá Ele fez Só que sem simchá Diz ele Claro que não A Torá vem contar Pra gente Deep down Aqui na cabeça Do ser humano Se a pessoa Começa a fazer As coisas sem satisfação Sem prazer Sem alegria Mais tempo Menos tempo Infelizmente Permitam É questão de tempo Loaleno A pessoa vai acabar Parando de fazer O Passuk Falou A gente perguntou No começo Que a pessoa Não fez as mitzvot Depois fala Que ele só não fez Com simchá Simples a resposta Não fazer com simchá Faz com que a pessoa Pare de fazer Inclusive Rav Salomon Lembro uma vez Rav Matitya Salomon Mashgiach De Shiva De Gateset E depois Em Leikud Falou uma vez Escutei isso Da boca dele Ao vivo Que a pessoa Tem que de manhã Quando acorda Nos Birkot Falar as palavras Vearev Na Hashem Com um pouquinho Mais de amor Com um pouquinho Mais de calma Com um pouquinho Mais de sorriso Vearev Arev é doce Na Hashem Meloquene Divretor Atecha Que Hashem As palavras Da Torá Sejam doces Para nós Vetsetsaeno Para os nossos filhos Vetsetsaeno Para os nossos descendentes Diz ele Em nome do Turo Ele leu o Turo Eu lembro Estava presente Incrível O Turo fala Quanto é importante Isso para que nós Possamos gostar Das mitzvot E nossos filhos Também Porque se eles Não gostarem Meus queridos Infelizmente É uma questão De tempo Diz a Torá Sem Simcha A pessoa Acaba parando Infelizmente De fazer A pessoa Precisa procurar Ter Simcha No que ele faz E que delícia Que delícia Que prazer Ser um Yudi Que delícia Poder estar conectado Com Hashem Que delícia Ser uma pessoa Que vai ser eterna Que depois de 120 Ele continua vivendo Porque ele é uma pessoa Que tem Ruhaniyut Espiritualidade Mitzvot Dentro de si É um presente De Hashem Como se aproxima Yudi Nada melhor Do que o amor Não é falando De Geinom Não é fazendo Gematriot Tudo isso Talvez pode ser Que ajuda Eu nem concordo Que ajuda muito Mas cada um Gosto não se discute Mas é com amor É amando É mostrando Que se ama a Torá Mostrando que se ama Outro Yudi Aí sim Foi isso que Avram Avino fez Meus queridos Um professor Um pai Tem que pensar Será que Através da minha Atitude de reprimir Eu vou fazer Meus alunos Meus filhos Minha Keilah Minha sinagoga Quem for Ficar mais perto De Hashem Ou mais longe Eu vou conseguir Que ele vai Na sinagoga Mas se for Na sinagoga Com muita resistência E sem amor E tem que perguntar Isso pra alguém Que sabe Como conduzir A situação Se precisar De ajuda Por que não Perguntar Mas Com resistência Ele foi Mas é uma Duas vezes Com amor Ele vai pra sempre A sabedoria É levar uma bala Junto É procurar Se vira Por isso que a gente Tem criatividade Por isso que nós Somos pais Drabanim Professores Diretores Cada um Posto dele Procura Fazer com o que ele goste Mesmo que faça menos Se fizer com amor Vai acabar fazendo Muito mais Do que fazer Como um me permitam Hamor É amor E não Hamor É isso mesmo Sabe que Olhem como é espetacular Isso Teve um cientista Russo Depois vocês procuram No Google Chamado Pavlov Experimento de Pavlov Algo espetacular Um médico Cientista russo No século XX Pavlov fez O seguinte Experimento Uma vez Estava fazendo Um curso de psicologia E eu aprendi isso Fui procurar de novo Achei Magno É o seguinte Pavlov Percebeu Tem documentado isso Procure no Google Depois Que cada vez Que ele colocava Um cachorro Com comida O cachorro salivava E ele mediu A quantidade de saliva Que saia do cachorro Então Colocava comida O cachorro saliva Comida O cachorro saliva É o que ele chamava De salivation Reflex Reflexo De salivar Depois Pavlov Feio o seguinte teste Antes de dar comida Pro cachorro Ele colocava O cachorro De um lado De uma divisória Com uma portinha Pequena E batia na divisória E depois colocava A comida O cachorro salivava Batia de divisória E colocava O cachorro salivava Até que depois De muitas vezes Pavlov só batia Na portinha Atrás De onde devia Vim a comida E mesmo sem vir A comida O cachorro salivava Porque o cachorro Ligou Bater Na madeira Como vai vir A comida Então ele já salivava De prazer Até que Pavlov Deu um passo adiante Pavlov fez o seguinte Colocou uma música clássica E mandava comida Música clássica E mandava comida Depois de algumas vezes Ele colocou música clássica Pro cachorro Sem a comida E o cachorro salivou Experimento de Pavlov É isso que nós precisamos fazer Com nós mesmos E com os outros Ligar Associar Torá com prazer Para salivar Que delícia Foi isso que Pavlov Falamos Além de comida É a associação De que Bater na madeira Ou fazer a música clássica Ou o que for Vem a comida depois Isso que é o trabalho Do Yehudi Associar A Torá Kudoshah Com prazer Procurar Amar O que nós fazemos O melhor professor Não é aquele que sabe A matéria bem Não é Não é aquele que ensina melhor É bom É importante O melhor professor É aquele professor Que as crianças amam E as crianças amam ele Ou ela Amorá Por quê? Porque Amorá Ou moré Ou professor Ou pai Ou a mãe Quem for Ama eles Não dá pra enganar Quando nós amamos O que fazemos Amamos Quem ensinamos Acabou Pode saber menos Mas tem amor Vai muito mais longe A aula flui muito melhor E cria muito mais oportunidades A ideia no mundo inteiro Em tudo É amar Sortudo é aquele que ama O que faz Não só faz o que ama Porque isso não dá É aprender a amar O que nós já precisamos fazer Esse é o cara mais rico do mundo É o cara mais feliz do mundo É isso mesmo Eu queria só terminar Com uma história Magnífica e verdadeira Mais uma vez De um homem Que me tocou muito Na minha vida Nos poucos dias Que conheci ele Tet Atet Ravmatityahu Salamun Shlita A história se passa Num avião Começa a história Num avião Saindo De Lakewood New Jersey Nos Estados Unidos Indo A Rússia Rússia Logo depois Que abriram A muralha Que foi permitido Ensinar a Torá Onde Visitar alguns Eudim E óbvio Que esses Eudim Tinham Pouquíssima oportunidade Até então De aprender Torá Saber o que é a Torá Um Alev Beto Ou um Shema Estra eles se quer Óbvio Mas para receber O grande Rav Salamun Junto com o Rav Daquela cidade Eles estavam usando O Kippah Enfileirados Um atrás do outro Todos Menos Um Porque toda regra Óbvio Tem sua exceção Yuri Yuri Na Rússia Não estava usando O Kippah Rav Salamun Pergunta para ele Um atrás do outro Cumprimentando Dando o Braham Para um menino Atrás do outro Qual é seu nome Ele vira para Rav Salamun E diz Yuri E Rav Salamun Pergunta para ele Habibi Ou não Habibi Sei lá Por que você está Sem Kippah Meu querido Yuri fala Porque eu não preciso Já tenho proteção Rav Salamun Não entendeu Rav Salamun Falou Olha Eu queria muito Te dar uma Braham Como eu dei Para todos os meninos Que eu estou vendo Que você é uma pessoa Especial e distinta Mas sem Kippah Eu não posso te dar Yuri falou Uau Eu quero uma Braham Mas eu não tenho Kippah O que eu posso fazer Yuri começou a olhar De um lado para o outro Rav Salamun Pensou consigo mesmo Eu tenho a solução Escutem só Rav Salamun Levantou o chapéu dele Tirou sua Kippah Pessoal Colocou o chapéu E ficou sem Kippah E deu ela para Yuri Yuri pega a Braham Termina quase que a história Dias depois Rav Levin Que é o Rav de Georgia Na Rússia Escuta Toc 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 Alguém batendo Na sua porta Era Yuri E aquela Kippah Estava brilhando Na sua cabeça Rav Levin Nunca ia imaginar Yuri Usando uma Kippah Dia a dia Sempre O que aconteceu? E o mais curioso De tudo Rav Levin Conhecia Yuri Muito bem Ele percebeu Que Yuri Que usava um colar Com símbolo De outra religião Não estava mais lá Rav Levin Não conseguiu se calar Falou Yuri O que faz você Usar Kippah E tirar aquele colar Com símbolo De outra religião Você é um Yudi Mas tantas vezes A gente conversou Sobre isso E nada deu certo E Yuri Falou para Rav Levin O Rav De Georgia Na Rússia O seguinte Rav Eu nunca queria Usar Kippah Por quê? Porque eu já tinha Aquele símbolo No meu pescoço Que me protegia Mas agora Que Rav Matitya O Salomon O grande Masguiar O venerado Talmud Rahab Aquela pessoa nobre Tirou a Kippah Pessoal dele E deu para mim Diz Yuri Para Rav Levin Agora Como que eu posso Não querer usar Kippah Do Rav Salomon E uma vez Que eu tenho A Kippah Do Rav Salomon Para que eu preciso Daquele colar Com símbolo De outra religião Bom dia Rav Levin Yuri deu a minha volta E saiu Com amor Se quebra barreiras Com amor Se atrai Outras pessoas Com amor Nós vivemos melhor Transbordamos Para os outros Avraham O título dele Não é Avraham A Hasid Mesmo que a gente conheça Avraham por Hesed Mas o Hesed Avraham Avi Não foi o que aproximou Os outros de Odem É Avraham O Havi Avraham O que me amava Diz Orambal E com essa frase Esse pequeno Detalhe A gente termina Mas como fazer Para ter a Havá Para as Mitzvot Eu acho que Um dos ingredientes Nesse minuto final É a pessoa Não fugir do esforço Porque o esforço Traz luz É isso mesmo Mesmo em Foz do Iguaçu O esforço da água Cria luz O esforço de uma mãe Faz nascer um bebê O esforço de um jovem De um adulto Deixa memórias espetaculares Eu passei horas Para chegar no estádio Eu acordei no meio da noite Para rezar Eu acordei tal hora Para ajudar aquele senhor Eu fui fazer um ato de caridade Fui conversar com alguém Estava muito cansado Fazer meu da filmi Não fugir do esforço O esforço Traz amor Que Bezat Hashem Possamos nos esforçar Pela Torá Fazer as coisas Com um sorriso E que a gente possa Ter o grande mérito Ve'arev Na Hashem Que Hashem Possa deixar a Torá Cada dia mais doce E querida Nos nossos olhos Porque a Torá De verdade Já é a coisa mais doce Do mundo Que possamos nós Termos o mérito De ver isso Semana espetacular A todos E Shabbat Shalom Tudo de bom Música 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 Amém.